O vídeo de hoje é oferecido pelo curso de desenvolvimento de games da Dunk Code. Nele você vai aprender a usar engines como a Unity e a Game Maker e vai conseguir criar os seus próprios games com total independência. É só clicar no link na descrição e conferir o curso, beleza? O YouTube tem uma pequena ferramenta chamada Silenciar Termo. Essa é uma ferramenta em que o criador de conteúdo pode ir no seu canal, clicar em algumas configurações e ali ele pode proibir algumas palavras, alguns termos específicos de serem citados no seu canal. Por exemplo, você não gosta de ver palavrão no seu canal do YouTube? Você pode ir lá e proibir alguns diversos palavrões. Se você não gosta de alguns termos que você considera, sei lá, preconceituosos ou pesados, você pode proibir esses termos no YouTube. E se você, sei lá, acredita que tem algum comentário que está te irritando muito porque está sendo utilizado como meme e você não gosta dele, você também pode fazer a mesma coisa. Agora, uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida era uma empresa gigante, é um estúdio colossal como a Rockstar Games utilizando essa ferramenta pra silenciar o termo GTA 6. Censurira. A Rockstar está censurando o termo GTA 6 no seu canal do YouTube e agora qualquer fã que tenta escrever GTA 6 lá no canal não consegue ver o comentário. O que leva uma companhia a fazer uma coisa dessas? É uma das decisões mais absurdas que eu já vi nos últimos anos, cara. É muito bizarro, né? É que se a gente olhar pelo lado do fã, a gente está o quê? Oito anos esperando o anúncio de um novo GTA. Esse é o tempo, o maior tempo que a gente ficou sem um novo jogo de GTA, anúncio, lançamento. Cara, 2013 o GTA 5. É muito tempo. A galera já está cansada de ver a Rockstar anunciando coisa, por exemplo, para o GTA Online ou anunciando uma nova versão do GTA 5 para a nova geração. Inclusive, a galera está bem puta com o último trailer que eles anunciaram do GTA 5 de nova geração. E a galera está ansiosa, quer saber informação, quer saber quando que vai lançar o GTA 6 ou pelo menos dá um ânimo, dá um sinal de vida. A gente está até achando que GTA 6 é um delírio coletivo, que não vai existir. E agora a gente vê a empresa banindo o termo GTA 6 do YouTube, das suas redes, simplesmente porque não é marketing gratuito, não é bom a galera estar falando sobre as suas franquias, sobre os seus jogos, sobre a importância de um novo jogo, do hype, né? Não faz sentido para mim. Não, o motivo por trás disso é mais nojento do que você imagina, cara. É mais nojento do que a galera imagina. Mas tem um motivo para eles estarem fazendo isso. Olha só, antes da gente falar sobre esse motivo e debater sobre essa situação toda, vamos entender quem descobriu essa história por completo. O que acontece? A gente tem um fã de GTA chamado Not A Strange Man. Ele tem um perfil no Twitter. E recentemente, ele fez um post no dia 19 de setembro, por esse post começou a viralizar, porque ele trouxe à tona o seguinte fato. A Rockstar está censurando a palavra GTA 6 em seu canal oficial no YouTube. A gente tem duas imagens. Na esquerda, a gente tem ele fazendo um comentário recente, 25 segundos atrás, né? The Strange Man, 25 Seconds Ago, escrito GTA 6 em um novo trailer da Rockstar. Na direita, na outra imagem, a gente vê ele acessando o mesmo vídeo e clicando em comentários mais recentes, né? Só que com uma conta alternativa. Porque se você está na sua conta e abre o vídeo, você vai ver o seu próprio comentário. Agora, se você está em outra conta, você em tese só vai ver os comentários gerais, públicos, nesse vídeo. Ele clica e cadê GTA 6? Não tem. Não aparece o comentário dele. Por quê? Porque o comentário dele foi suspenso. Ele está em, abre aspas, retido para análise. Lembra aquela ferramenta que eu expliquei no começo do vídeo? Quando alguém faz um comentário que tem uma dessas palavras que o próprio dono do canal filtrou, esse comentário automaticamente não é publicado. Ele não aparece ali pra todo mundo ver. Fica ocultado, né? Pra todo mundo, menos pra quem fez. Exato. Esse comentário fica ocultado e ele fica em análise. O que é o análise? O dono do canal tem que ir nas configurações do canal e ir ali em comentários, tem ali comentários retidos para análise. E ele pode decidir se ele vai liberar ou não o comentário. Só que como a gente está falando do YouTube, tem milhares e milhares e milhões de comentários dependendo do canal do cara. Ou seja, o cara nunca, nunca vai lá e vai liberar esse comentário, tá ligado? Esse comentário aí do Not A Strange Man, ele nunca vai ser publicado. E pra ter certeza disso, pra confirmar essa tese, eu mesmo decidi fazer esse teste. Eu entrei numa conta aqui minha e digitei GTA VI no último vídeo aqui da Rockstar Games, que é o incrível trailer do GTA V e do GTA Online pra PS5 e Xbox Series X, que inclusive tem uma taxa de like e dislike maravilhosa. É 40k de like pra 220 mil dislikes. A galera tá como? Felizona, né? Com o GTA V de novo. Ninguém tá afim de GTA VI. Aí você vai lá e digita GTA VI. Se eu digito GTA VI e dou um F5, beleza, aparece aqui. Mas se eu entrar com a minha clássica aba anônima no mesmo vídeo e clicar em comentários mais recentes, não aparece o meu. Não aparece o meu. Aparecem todos os outros comentários mais recentes que eu consigo ver na minha conta. Mas o meu comentário, GTA VI, na minha conta eu não consigo ver. Então assim, é realmente oficial, cara. E você que tá vendo esse vídeo, pode testar. Se você não acredita na gente, nem no cara, testa aí. Você não vai conseguir. É bizarro. É também dito aqui, devido a alguns testes e alguns comentários, que outros termos, como por exemplo, GTA VI, sem espaço, também não aparece nos vídeos. Mas o termo GTA VI em algoritmos romanos, tipo GTA VI, aparece. Tanto é que lá nos comentários do vídeo do YouTube, você pode ver que tem galera escrevendo Grand Theft Auto VI, por extenso, tem GTA VI, né, em algoritmos romanos. Tem galera até postando agora, GTA 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, e fica. Tá ligado? Então assim, a galera já tá começando a zoar a situação, porque tem termos de GTA VI que estão permitidos, mas o padrão, que é o GTA VI normal, não tá permitido. Então cara, isso tá criando uma situação muito bizarra, em que agora os próprios fãs estão indo intencionalmente trolar a Rockstar e encher o saco da Rockstar fazendo esse tipo de comentário. E aí eu te pergunto, como que a gente chegou a esse ponto, em que uma empresa tão gigante e tão amada como a Rockstar Games decide censurar os seus fãs, decide censurar seus comentários no YouTube, decide proibir o termo GTA VI, que não é um termo, tipo, sei lá, um meme maldoso, não é uma coisa ofensiva, não é uma coisa... É o nome do jogo dela, cara. É o nome do jogo dela. Não é, tipo, comentários xingando a desenvolvedora que nem Cyberpunk 2077. Eu me lembro que depois do lançamento destroçado de Cyberpunk, você entrava nos trailers da CD Projekt Red, só tinha a galera o quê? Macetando a CD nos comentários. E mesmo assim, tava tudo lá liberado. Aí, tipo, a Rockstar, que é tão amada, não aceita o termo GTA VI nos comentários, meu amigo. Que vergonha. E aí, o White tinha falado, eu não entendo porquê, eu não sei porquê os caras tão fazendo isso. Isso aqui é marketing gratuito. E é verdade. Porque ter a galera pedindo GTA VI nos seus vídeos, nos seus comentários, nos seus posts de mídia social, é marketing gratuito. Em tese, é uma coisa muito boa. Porra, empresas e estúdios pagariam milhões pra ter fãs que fazem isso por eles, que levantam a sua franquia, a sua marca. Mas sabe porquê que a Rockstar tá fazendo isso, pessoal? Sabe por quê? Porque a Rockstar ainda está 100% focada, infelizmente, no GTA V. O fato deles estarem lançando de novo GTA V pra uma nova geração de consoles, fazendo trailerzinho, fazendo bundle, fazendo as porra toda, significa que os caras querem o quê? Que a galera não foque em GTA VI, que a galera não fique hypada pra GTA VI. Eles querem que você fique interessado no GTA V pra comprar GTA V de novo. Você comprou no 360, agora compra no Xbox One. Comprou no Xbox One, agora compra a versão pra PC. Comprou pra PC, agora compra a versão Xbox One X. E comprou pra Xbox One X, agora compra de novo pro Xbox Series X. É isso. Ah, e é claro, por favor, compre as microtransações do GTA Online. Faz ali uma microtransação, compra um cartão de crédito Shark Card. Vai lá, faz uma microtransação, compra ali umas coisinhas do online. Esse é o motivo da Rockstar tá censurando seus fãs. Ela não quer que você fique numa situação que você fica tipo, porra, mano, tô tão ansioso pro GTA VI, tô tão doido pro GTA VI. Não, eles não querem isso. Eles querem que você só foque no GTA V e seja um bom gado, né? Seja um bom fã da Rockstar que só vai jogar GTA V e deixar a Rockstar farmar em cima do GTA V o quanto eles puderem, o quanto eles quiserem. Só que eu te pergunto, você aguenta ficar jogando GTA V até hoje? Porque eu já tô cansado. Eu, na minha Steam, eu devo ter mais de duas mil horas de GTA V na minha conta. E eu já tô cansado. Eu já fiz tudo o que tinha pra fazer. Eu não aguento mais esse game. Ninguém aguenta mais GTA V. O que os caras vão me trazer de GTA V e GTA Online pra nova geração, cara? Não tem nada. A galera só quer saber de GTA VI. E agora, nem falar de GTA VI pode. Porra! É, mas não é como se eles precisassem fazer isso de bloquear os termos. Porque se você entrar em qualquer lista de mais vendidos do mês de Play 5, Xbox, qualquer lugar, você vai ver que o GTA sempre tá no topo. Fica ali disputando sempre com Minecraft, né? Esses jogos sempre vão tá vendendo muito, né? As cópias de GTA hoje, se você for ver, cara, vendeu muito. E continua vendendo. Eu não acho que a Rockstar precisa fazer o público não falar de GTA VI. Ela ainda assim vai vender o GTA V de qualquer jeito. Você acha mesmo que o GTA de nova geração, ele não vai vender? Ele vai vender, do mesmo jeito. Falando ou não do GTA VI, ele vai continuar vendendo. A grande questão é que isso aqui vai dar um efeito contrário do que eles querem. A gente não falou ontem, no vídeo ontem, sobre o efeito Streisand. Vai ser a mesma coisa que a galera vai ficar zoando agora a Rockstar. Isso aqui vai virar meme. A galera só vai falar de GTA VI. Vai dar um jeito de falar de GTA VI. Não tem cara entrando aí em programa de TV pra reclamar da Rockstar, perguntando onde é que tá o GTA VI? Saiu uma matéria recente, o cara invadiu um programa de televisão pra falar do GTA VI. Então assim, não vai pegar bem isso aqui na comunidade. A galera vai continuar fazendo isso. E, sinceramente, eu espero, ó. Eu espero, mas não acredito que vai acontecer. Mas eu queria que o GTA V de nova geração flopasse. Que ninguém comprasse pra Rockstar, de fato, começar a dar um pouco mais de atenção pro GTA VI. Eu não tenho dúvida que eles já tão produzindo. Ou, né, que já deva tá no meio de desenvolvimento. Afinal, eu diria que não, mas... Eles já tão fazendo alguma coisa no GTA VI. Já deve tá em produção. Mas eles deviam dar um foco maior nisso. Porque a galera já cansou do GTA V. Então, tipo assim, a galera não tá aceitando mais. E agora você não pode nem falar sobre GTA VI. Inclusive, não duvido que daqui a pouco a Rockstar comece a, sei lá, meter copyright strike em youtubers aí falando de GTA VI, hein. Eu não duvido, hein. Fica ligado. É bizarro imaginar que uma companhia que apoiava tantos fãs, que dava tanta liberdade pra modders, né. Que tinha uma conexão tão forte com a comunidade. Chega esse ponto, né. Ela tá banindo modders, né, também agora, né. Exato. Tá banindo modders. Tá silenciando a galera nos comentários. Então, isso que você tá falando de começar a derrubar vídeo, eu também não acho impossível. Infelizmente, não é mais uma coisa impossível de se imaginar. Mas é extremamente triste, né. Porque a Rockstar ficou conhecida por criar jogos com tanta qualidade, né. Com tanta paixão, com tanto amor. Sabe quem a Rockstar me lembra? A Blizzard, né. Antigamente, a Blizzard, assim como a Rockstar, só lançava um jogo quando ele tava pronto, né. Só trazia conteúdo de qualidade, né. Só se importava na opinião do público. Hoje em dia, a Blizzard e a Rockstar tão cagando se você gosta ou não, se você tá cansado ou não. Quer saber de ganhar dinheiro, meu amigo. Os caras viraram mais ganancioso que o tio Patinhas, essa porra. Entendeu? Então é triste. É triste. E como você muito bem falou, seria um sonho se o GTA de nova geração flopasse. Inclusive, muitos youtubers de GTA, da gringa e alguns até do Brasil, tão pedindo pra galera, não compra. Pelo amor de Deus, não compra GTA de nova geração. Não dá dinheiro pra Rockstar. Eles tem que parar de ganhar dinheiro com o GTA V. Mas é como você bem mesmo falou, né. Você acha que vai falar, pá, não vai. Mesmo com a gente querendo, mesmo com os influenciadores pedindo, não vai parar, velho. Vai continuar ganhando dinheiro. GTA V sempre vai tá nos top charts de mais vendidos, infelizmente. E a Rockstar sempre vai ter liberdade pra continuar fazendo essa porra, porque todo mundo compra. Então enquanto todo mundo bancar essa merda desse GTA V, desse GTA Online, a gente não vai ter GTA VI. A Rockstar não vai ter necessidade de focar no GTA VI. E esse é o grande problema. A gente tá preso a um ciclo sem fim. E cara, é impressionante, porque a Rockstar parece que ainda tá focada em GTA V, né. Pra ficar lançando trailer, pra ficar lançando versão, pra ficar lançando esse caralho, né. Mas como você bem falou, tá, GTA V pra nova geração. Melhorado, ampliado, pipipi, popopó. Mas o que que melhorou? O que que tem de novo nessa nova versão? Eles não mostraram nada, né. Eles só tão falando. Não tem nada. Não tem nada. Ou, você vê o trailer. Eu não lembro se a gente fez um vídeo falando disso ou não. Mas galera, no trailer super fajuto e mal feito do GTA de nova geração, os caras utilizaram takes e cenas do trailer original do GTA V lá de 2013, cara. Os caras eram nem pra regravar algumas cenas pro novo trailer. Então assim, se a Rockstar não se dedica nem pra trailer do GTA V de nova geração, você acha que os caras vão se dedicar pro GTA V de nova geração? E se os caras não tão dedicados pra lançar a atualização do GTA Online, você acha que os caras tão ansiosos pra lançar GTA VI? Não tão. Então assim, os caras que fundaram a Rockstar, os chefões originais da Rockstar, os caras que botaram a Rockstar no mapa, não tão mais trabalhando na Rockstar. Inclusive, um dos chefões da Rockstar já fundou seu próprio estúdio e quer criar um jogo pra bater de frente com o Rockstar, com o GTA, perdão. Então assim, a Rockstar que a gente conhecia não existe mais, galera. Infelizmente, não é mais a mesma. E a gente pode sonhar e rezar pra GTA VI ser um ótimo jogo quando for lançado. Mas tudo que tá acontecendo agora nessa geração, prova que a Rockstar não tá fazendo por onde. E não tá merecendo nem o seu dinheiro, nem o seu respeito, nem o seu carinho. Porque companhia, franquia que realmente se importa com os fãs e com a comunidade, não faz isso. Não censura comentário, não censura termos, não tenta impedir que a galera peça por novos produtos. Entendeu? Isso não é uma companhia que se importa com você de verdade. Isso é uma companhia vagabunda, isso é uma companhia gananciosa e que com certeza se perdeu nos últimos anos. Infelizmente, é a verdade. E me dói o coração de falar isso, porque eu amo a Rockstar Games. Mas eles já não são mais os mesmos. De qualquer maneira, agora que vocês estão cientes dessas tristes notícias, desses tristes novos fatos, pergunto pra vocês. Você ainda tá raipado pro GTA VI? Isso é claro, mas qual que é a sua opinião em relação a Rockstar atualmente? Deixem ela nos comentários, bora debater, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade aqui da Central. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu.